O Espaço Origem Minas apresenta o jeito de ser do mineiro em todo o seu conceito. As referências carregam mineridade, onde o rústico e o contemporâneo se unem para receber produtos que são a expressão da essência mineira, dando destaque às texturas, formas e cores presentes. Com um design que já vem carregando uma característica e que tem se tornado uma identidade dos espaços Origem Minas na Casa Cor, o uso de materiais naturais, texturas, cores neutras são um ponto forte do projeto, que além do espaço loja, conta com uma área externa que convida a uma boa prosa aos pés da Serra do Curral e um pôr do sol que vale a pena ser visto acompanhado da experiência sensorial que o espaço proporciona ao visitante. E foi pensando em proporcionar essas experiências que o SEBRAE e a FAENG criaram Origem Minas, uma iniciativa que visa apoiar produtores e artesãos para encantar com a sua mineridade. O SEBRAE e a FAENG O SEBRAE E FAENG O SEBRAE E FAENG O SEBRAE E FAENG